Graça à paz do Senhor Jesus, sejam sempre abundantes sobre a nossa vida. Aqui uma palavra do vosso pastor, nessa noite de quinta-feira, estou aqui acompanhado do irmão Néder, irmão Mateus, que bondosamente estão me assistindo aqui para a gravação de uma parte do estudo que seria ministrado ontem. E nós então, diante daquilo que nós estamos vivendo, do distanciamento que a circunstância nos impõe, nós então tomamos a iniciativa de gravar parte desse estudo nessa noite para que você seja edificado e para que, de certo modo, encurte a nossa distância. Eu quero dizer a você, amado irmão, irmã, família IPG2, que o meu coração está apertado de saudade de vocês. Neste último fim de semana, nós não nos encontramos. Essa semana também, em razão do que está acontecendo, também não. E então eu confesso que estou com muita saudade de vocês. Mas sigo orando por vocês, orando pela família IPG2, pelas nossas crianças, pelos adultos, pelos nossos irmãos mais experientes, os nossos anciãos. E nesta noite, então, eu quero repartir com vocês um pouquinho da palavra de Deus. E eu quero iniciar fazendo a leitura do texto que se encontra no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo de número... no capítulo 42, melhor dizendo, e versículo de número 2. E esse é um texto muito conhecido, relativamente conhecido de todos nós. Diz assim o texto, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa semana, nós iríamos dar início, no dia de ontem, ao estudo do capítulo da confissão que trata dos eternos decretos de Deus. E eu inicio a leitura nesse texto porque penso que, de alguma forma, ele alude acerca dessa doutrina. Ele traz, de alguma forma, subsídio bíblico sobre os eternos decretos de Deus, o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Agora, vamos prestar atenção numa coisa, porque penso que a experiência minha, de alguma forma, também é a experiência sua, é a experiência de todos nós, em alguma medida. Inevitavelmente, quando nós vamos falar dos eternos decretos de Deus, surgem perguntas inquietantes. Inevitavelmente, elas surgem. Os porquês são inevitáveis. Porque, quando a gente pensa nessa verdade bíblica, e é importante enfatizar isso, verdade bíblica da palavra de Deus, os eternos decretos de Deus, as perguntas, elas são decorrentes porque nós começamos a olhar para o cenário histórico em que nós estamos inseridos, nós começamos a fazer uma leitura da própria história da humanidade, dos acontecimentos e alguns acontecimentos assim drásticos, terríveis, como nós conhecemos, por meio da história, a história bíblica e a história geral também nos dá conta disso, e também por conta da história pessoal de cada um de nós. Daí, quando a gente fala nos decretos, a gente pensa, por exemplo, em situações que envolvem sofrimento, que envolvem os dramas da vida. Então, se a gente enfrenta algum tipo de sofrimento, a gente quer entender como isso está relacionado ao decreto de Deus. Então, surge a pergunta. Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Uma perda de um ente querido, por exemplo, a gente fica pensando, isso estava realmente no decreto de Deus? A pessoa faleceu, foi retirada do meu convívio de um modo tão cedo, de um modo tão abrupto? Então, veja só que essas questões, elas surgem imediatamente no nosso coração na relação com essa doutrina dos eternos decretos de Deus. Você certamente já se perguntou, já ouviu perguntas, e certamente outras surgirão. Mas eu penso que ela vem para alentar o nosso coração. As perguntas, elas hão de surgir mesmo. E é bom que elas surjam, porque nós encontraremos resposta na palavra de Deus. Nós não compreenderemos tudo, é verdade. Uma mente finita como a nossa, limitada como a nossa, não tem como armazenar tudo que abarca o eterno decreto de Deus. De sorte que vamos pensar no que está acontecendo. O que os eternos decretos de Deus têm a ver com o Covid-19? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o coronavírus? Será que isso está debaixo, está dentro deste aspecto, neste plano, digamos assim, neste plano eterno, o surgimento do coronavírus estava debaixo do decreto de Deus que iria surgir em tal dia, em tal hora, em tal situação, em tal país, e dali ele iria se disseminar para outras partes do mundo? Então, veja só, essa não é uma questão que está dissociada, portanto, ela tem alguma relação e nós pretendemos, de alguma forma, transitar nas Escrituras e extrair das Escrituras, de alguma forma, verdades que possam alentar o nosso coração. Nós não vamos, eu quero que você entenda isso, nós não vamos entrar no campo filosófico, nem temos condição para isso. Eu reconheço as minhas limitações e não estou treinado, tarimbado para transitar numa questão como essa, complexa, no campo filosófico. Muito menos respostas científicas. Esse não é o propósito. O propósito é levar a nossa mente que faz perguntas, que formula perguntas, para as Escrituras Sagradas. Pode parecer para você, e tantas vezes a gente pensa assim, pode parecer simplista, mas esta é a verdade de Deus, é a verdade que consola o coração, que traz paz para a nossa alma, que aquieta a nossa alma, que tantas vezes fica desassossegada por conta dos acontecimentos. Então, veja só, nós não temos a intenção de transitar no campo filosófico, muito menos em tentar trazer respostas científicas. Não nos sentimos gabaritados para isso. mas o pouco em que nós investigamos ou que nós examinamos as Escrituras, isso sim nós queremos repartir com vocês. Então, veja só, o terceiro capítulo da nossa Confissão de Fé, de Westminster, trata dessa maravilhosa doutrina do eterno decreto de Deus. Ela trata de um modo coeso, de um modo profundo, com informações tão preciosas. E, veja só, é interessante, porque até nisso eu vejo a mão de Deus. O tema da semana que nós iniciaríamos ontem, providencialmente, veio acalhar com a doutrina do decreto de Deus. num tempo em que a gente experimenta essa crise, num tempo em que as circunstâncias parecem conspirar contra a nossa existência, contra a nossa estrutura frágil e a estrutura dos nossos entes queridos e dos cidadãos que compõem a sociedade. E aí, eu estudando e me preparando, deparo com essa verdade que haveríamos de abordar nessa semana, dentro desse contexto. Tem relação. Tem relação coesa. Tem relação estreita, portanto, com essa verdade. E com isso, amados irmãos e irmãs, eu fico cada vez mais encantado com o modo sábio, piedoso, bíblico, como os nossos irmãos sistematizaram a doutrina do decreto de Deus. Cada vez que eu vou aos símbolos de fé e paro para me deleitar nessas verdades, nessas proposições, neste modo como eles extraíram das Escrituras e organizaram essas verdades, o meu coração acaba se deleitando nessas verdades, nesse modo tão gracioso como Deus assistiu e como Deus foi propício aos nossos irmãos para que eles pudessem, então, a partir do exame das Escrituras, de oração em que eles, esse exame da Escritura estava regado de oração diante de Deus, toda vez que eu vou, então, a esses símbolos de fé, o meu coração se deleita, porque eles respaldam essas proposições fartamente nas Escrituras. E é interessante, portanto, que a doutrina organizada, como nós a temos nos nossos símbolos de fé, os nossos irmãos sabiamente começaram com as Escrituras. E é interessante isso, porque eles começaram com as Escrituras, porque as Escrituras é onde nós extraímos o modo como quis o Senhor Deus se revelar redentivamente. Nós já falamos, e você bem sabe disso, que Deus se revelou por meio da natureza, por meio da criação, de modo geral, para todos os homens, mas de modo especial se revelou nas Escrituras. Então, nossos irmãos organizaram essas verdades, a doutrina, sistematicamente falando, ou sistematizadamente falando, começando com as Escrituras. O segundo capítulo, eles avançaram para a doutrina do ser de Deus e os seus atributos, e falando também da Trindade Santa. Que modo maravilhoso como esses irmãos fizeram. Agora, veja só. Quando nós chegamos, então, compreendemos o primeiro capítulo, o segundo capítulo, e chegamos no terceiro capítulo, os nossos irmãos, eles não saltaram para as obras da criação e as obras da providência. Os teólogos introduziram, antes de falar das obras da criação e das obras da providência, sabiamente, eles introduziram a doutrina do decreto de Deus. Porque antes de falar das coisas que foram criadas, antes de falar da obra da providência com a qual Deus dirige todas as coisas, preserva todas as coisas e atua na história da humanidade, eles, então, trouxeram sabiamente essa doutrina do eterno decreto de Deus. Isso faz todo sentido, não podia ser de outro modo, porque haveria de ficar uma lacuna, haveria de ficar uma brecha, um vazio, e, entretanto, eles colocam essa doutrina dentro dessa lógica teológica, a doutrina dos eternos decretos de Deus. Agora, veja só. Nós não negamos que essa doutrina é uma doutrina extremamente difícil. É difícil. É difícil por conta do nosso tamanho. É difícil por conta da nossa finitude. É difícil por conta da nossa limitação. Todavia, preste atenção numa coisa. Não é justo nem sábio nos esquivarmos daquilo que o Senhor Deus revelou em sua santa e preciosa palavra. A dificuldade que temos e ela reside em nós mesmos não deve ser um elemento para fazer com que nos afastemos, nos esquivemos de abordar essa maravilhosa doutrina dos eternos decretos de Deus. Agora, preste atenção. Os perigos basicamente são dois. nessa questão. Nessa questão. O primeiro perigo é o perigo de fugir da abordagem bíblica tanto numa negação quanto também numa abordagem filosófica. Esses são perigos que nós precisamos evitar. Segundo, o perigo de começar de baixo para cima. Aliás, o teólogo holandês Luiz Berkoff vai dizer o seguinte, que o erro dos luteranos é que eles começam a trabalhar essa doutrina começando de baixo para cima e com isso a produção teológica ela fica mais voltada para a questão do homem, de uma antropologia. E obviamente se começarmos de baixo algumas coisas não vão se encaixar. o ponto de partida portanto não pode ser a experiência humana mas o que foi revelado por Deus nas sagradas escrituras. Começar de cima para baixo portanto é essencial. Isso não significa é importante que você entenda isso não significa que o estudioso da escritura ele vá examinar a mente de Deus. A mente de Deus vai ser examinada? Não. mas o que estava na mente de Deus enquanto plano que Deus haveria de executar de realizar por meio da criação e por meio da providência Deus então revelou de sorte que nós precisamos começar de cima e não de baixo a partir do que Deus falou e não a partir da experiência humana. Isso é importante entender isso. Por quê? Porque diante de tudo que Deus falou sobre esse assunto maravilhoso que traz tanto deleite para o nosso coração e aquieta a nossa alma isso traz consolo e conforto. O pouco que a nossa mente limitada consegue abarcar absorver de tudo quanto Deus falou sobre esse assunto ele acaba trazendo conforto e consolo e deleite para o nosso coração ainda que nós não tenhamos condição de entender exaustivamente todos os detalhes que envolvem a doutrina do eterno decreto de Deus. Agora veja só uma vez que a doutrina encontra-se na palavra de Deus na palavra do Senhor logo nós devemos com santo temor estudá-la ouvir o que Deus tem a dizer para nós quando nós falamos do eterno decreto de Deus nós queremos dizer uma coisa nós queremos enfatizar com isso o modo ou ao método de Deus operar o qual chamamos doutrinariamente de eterno decreto de Deus e veja só nós começamos em um texto que você conhece o texto que está no livro de Jó que diz bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado então veja só você bem conhece a experiência deste homem de Deus homem íntegro homem reto homem justo homem que se apartava do mal esse testemunho não era um testemunho da sociedade na qual Jó vivia é um testemunho do próprio Deus é Deus dizendo quem era Jó e este homem portanto enfrenta situações difíceis e você conhece bem a história o registro bíblico este homem perde os seus sete filhos e as suas três filhas portanto dez filhos num dia só ele perde a sua riqueza por fim ele perde a sua saúde por fim ele tem uma crise com a sua esposa que de certo modo pede a ele para amaldiçoar ao seu Deus e morrer e é nesse contexto então de crise de crise avassaladora de perdas agudas irreparáveis que este homem elabora diversas perguntas em que este homem se aproxima de Deus e descarrega em direção aos céus muitas perguntas ele enfrenta um drama terrível mas depois de um tempo depois de um tempo depois de passar por esta maré baixa por esta situação desconfortável em que Deus o visitou o visitou e mudou a sua sorte este homem chega a uma conclusão e a conclusão é essa ele sabe que Deus pode tudo ele sabe que Deus dentro do seu governo da sua soberania do seu poder ele pode tudo tu podes tudo podes ele não tem dúvida disso mas ele reconhece que diante do poder que Deus tem e da soberania que Deus exerce do seu governo absoluto e gracioso isso não exclui a verdade de um plano de Deus de um plano que estava até então da esfera visível de Jó escondido de Jó que ele não tinha conhecimento como isso iria se delinear como isso iria ser efetivado na sua própria história e no contexto em que ele estava e a conclusão que ele chega então é que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado então veja só de certo modo essa verdade é a conclusão deste homem de Deus que amadurece na fé que chega a dizer que ele conhecia Deus de ouvir falar mas que agora os seus olhos vê o Senhor então veja só que tem a ver com maturidade com ampliação do conhecimento de Deus igualmente ele chega a conclusão de que os planos de Deus não podem ser frustrados não podem absolutamente nenhum deles nenhum deles Deus haverá de encarregar de usando os meios ordinários extraordinários de executar aquilo que ele planejou aquilo que surgiu na sua mente sábia e que ele então na história deu a conhecer e eles vão sendo efetuados e executados é importante então destacar isso e eu penso que a escritura portanto ela vem e traz um gozo para o nosso coração nesse sentido agora veja só nos meus estudos eu queria muito recomendar talvez você já conheça essa obra essa obra é o estudo no breve catecismo de Westminster é o catecismo comentado e veja só na pergunta de número 7 que trata dessa verdade dessa doutrina os nossos irmãos elaboraram a seguinte pergunta que são os decretos de Deus que são os decretos de Deus e aí eles definem os decretos de Deus da seguinte forma eu quero trazer aqui duas definições uma que está no breve catecismo comentado que eu recomendo veementemente vai enriquecer muito a sua vida e uma definição do teólogo americano Wayne Gruden ele vai dizer então o catecismo a resposta é os decretos de Deus são o seu eterno propósito veja só como eles definem como eles respondem são o seu eterno propósito segundo o conselho da sua vontade pela qual para a sua própria glória ele predestinou e veja só o que eles disseram tudo o que acontece tudo o que acontece não são algumas coisas na compreensão dos nossos irmãos e eles se fundamentam nas escrituras essas conclusões tudo tudo o que acontece agora veja só que a definição embora concisa também do teólogo americano Wayne Gruden que está na sua teologia sistemática ele diz o seguinte os decretos de Deus são os divinos desígnios eternos por meio dos quais antes da criação do mundo então veja só eu disse a você lá no início que antes de falar da obra da criação da obra da providência os nossos irmãos falaram com muita maestria da doutrina dos eternos decretos de Deus então Wayne Gruden diz assim antes da criação do mundo ele determinou realizar tudo o que acontece tudo o que acontece não algumas coisas mas todas elas aquelas que são deleitosas e aquelas que não são irmãos todas elas nós precisamos entender elas estão debaixo de um decreto soberano imutável e sábio do Senhor nosso Deus e sábio do Senhor nosso Deus então o estudo da doutrina do eterno decreto de Deus nos leva a algumas conclusões algumas conclusões e veja só elas elas são extraídas à medida que nós avançamos e a sua mente vai sendo informada algumas conclusões são são inevitáveis e são plausíveis porque são fundamentadas as escrituras a primeira conclusão que a gente chega com base nessa verdade é o seguinte ela amplia o nosso conhecimento acerca da glória de Deus do poder de Deus da sabedoria de Deus quando você lê as escrituras e o seu conhecimento sobre Deus sobre essa verdade de Deus vai se expandindo até então o nosso conhecimento às vezes tantas vezes limitado e nós avançamos um pouco mais no exame das escrituras nós tomamos conhecimento dos propósitos que envolvem a glória de Deus nós tomamos conhecimento do poder de Deus nós tomamos conhecimento da sabedoria de Deus e isso nos leva a uma segunda conclusão ela melhora a segunda conclusão ela melhora ao modo de modo mais primoroso o nosso conhecimento de Deus revelado na escritura nós somos mais aprofundados nós nos tornamos mais maduros à medida que nós examinamos as escrituras e deparamos com essa verdade e conseguimos então absorvê-la não em todo o seu bojo em todo o seu pacote mas ainda aquilo que é possível na nossa limitação ela já faz com que o nosso conhecimento fique mais primoroso mais maduro mais extenso e em terceiro a terceira conclusão que a gente chega é que o conhecimento do eterno decreto de Deus tem implicação direta na adoração não tem como deparar com essa verdade tal como nós lemos aqui em que Jó chega a essas conclusões e deixar de adorar esse Deus sábio esse Deus poderoso esse Deus soberano esse Deus gracioso que está realizando tudo conforme lhe apraz e em suma além da glória do seu nome se destacar na história e diante das suas criaturas está fazendo para realizar algo que será benéfico para o seu próprio povo amado e escolhido isso culmina com a adoração isso culmina com a adoração e isso altera o nosso modo de adorar de se portar diante de Deus de adorar a Deus de buscar a Deus em oração o modo como nós lidamos com as escrituras e essa verdade o doutor Mark Lloyd-Jones ele chega à seguinte conclusão nesta obra também que eu gostaria de recomendar que é uma trilogia vale muito a pena ler esta obra e em uma linguagem muito tranquila e ao mesmo tempo muito rica as grandes doutrinas bíblicas do doutor Mark Lloyd-Jones ele falando sobre isso e destacando então esse aspecto que está atrelado à adoração ele diz assim quanto mais conhecemos sobre Deus e a sua infinitude tanto mais o adoraremos eu vou repetir para você quanto mais conhecemos sobre Deus e sua infinitude tanto mais o adoraremos essa verdade bíblica ou essas verdades bíblicas e de modo particular essa não é um elemento apenas para informar a razão e armazenar uma gama extensa de conteúdo ela culmina com aspectos práticos que envolvem a adoração isso vai nos levar a nos deleitar mais no Senhor nosso Deus então veja só diante disso eu quero repartir com você repartir com você a primeira sessão da confissão de fé eu confesso a você que eu tenho dificuldade de passar por cima dessas verdades talvez seja um problema meu eu não consigo deixar de destacar os elementos as verdades que estão contidas aqui e eu espero que com isso isso possa aguçar sua mente também para você ser diligente na busca dessa verdade então veja só eu vou ler nessa noite apenas a primeira sessão dessa doutrina e vou destacar dois ensinos dessa leitura veja só desde toda a eternidade falando dos eternos decretos de Deus os nossos irmãos disseram desde toda a eternidade Deus pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece porém de modo que nem Deus é o autor do pecado nem violenta violentada é a vontade da criatura nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas então veja só essa primeira sessão ela fornece preciosos ensinos sobre os eternos decretos de Deus e o que nós aprendemos com essa primeira sessão eu quero destacar apenas dois ensinos aqui dois ensinos em primeiro lugar nós aprendemos sobre a natureza do decreto a natureza do decreto isso é é importantíssimo a gente destacar isso veja só que eles iniciaram a sessão dizendo o seguinte desde toda a eternidade a natureza do decreto não é a história a natureza do decreto não é a experiência do homem a natureza do decreto não é o que Deus previu a natureza do decreto é de natureza eterna é de natureza soberana que está atrelada ao próprio Deus sobre este mesmo princípio o doutor Mark Lloyd-Jones diz assim desde a eternidade Deus tem tido um plano imutável um plano imutável com referência às suas criaturas eu diria que não só um plano imutável em referência apenas às criaturas de Deus do ponto de vista nós estamos olhando apenas para os homens mas eu diria que é um plano para a sua criação de modo geral de modo geral e nós vamos ver que isso tem amparo no que os nossos irmãos disseram e nas escrituras então veja só tendo isso em mente que este o decreto de Deus o plano de Deus imutável como disse o doutor Mark Lloyd-Jones a luz da escritura nós precisamos entender então o seguinte nada é incerto nada é incerto nada é incerto Deus jamais tem uma segunda reflexão diz Lloyd-Jones não é que Deus planejou uma coisa depois Deus para e fala quem sabe eu deva pensar melhor sobre este plano alterar este plano Deus não tem Deus tem um único decreto embora até agora eu tenha usado o conceito eternos decretos no plural mas Deus tem um único decreto com as suas várias nuances na história e na criação e na providência como eles vão ou como ele vai se delineando ele vai sendo executado o que estamos pontuando então irmãos preste atenção nisso aqui tem tudo a ver com quem Deus é isso faz todo sentido quando você examina o capítulo que antecede o capítulo dos eternos decretos de Deus porque o capítulo que antecede ele fala do ser de Deus dos seus atributos e das pessoas da trindade do Deus único que subsiste em três pessoas e quando você pensa nisso então veja só que isso está atrelado isso vem de modo harmonioso com uma conexão estreita com a verdade de quem Deus é e daí só refrescando a nossa memória quem Deus é quando nós pensamos nos atributos de Deus Deus é onisciente Deus é onipotente Deus é onipresente Deus é eterno Deus é fiel Deus é imutável Deus não está condicionado ao tempo nem circunstâncias quando você pensa nisso então você percebe a amarração da procedência da natureza do decreto ele é de natureza eterna foi elaborado pelo Deus eterno foi realizado pelo Deus imutável e fiel é por isso que ele vai cumprir tudo quanto ele decretou ele planejou com isso em mente lembre-se de uma coisa nada no mundo é acidental casual incerto ou furtuito não existe essa questão da sorte foi sorte pura sorte não existe isso você precisa compreender nós precisamos entender isso lembre isso ou lembre sobre isso que isso vai lhe dar melhor condição emocional para lidar com as situações que ocorrem na história isso te lembra alguma coisa que está acontecendo agora no mundo isso te faz entender um pouco isso pode aquietar o seu coração claro que sim claro que sim porque uma coisa é você tomar as medidas que envolvem a prudência isso não está fora do decreto de Deus uma coisa é você ser prudente é você fazer o uso do bom senso e outra coisa é entender que essa dimensão histórica do mundo que está acontecendo está debaixo do decreto de Deus eu quero te dizer e eu sei que para muitas pessoas isso é estranho e difícil de ouvir não é agradável ouvir mas essa é a verdade que o surgimento do coronavírus está debaixo do decreto de Deus esse modo como ele vai se alastrando está debaixo do decreto de Deus qual a extensão em que ele vai alcançar não sei quantas pessoas vão morrer eu não sei mas mesmo aquelas que iam de morrer é difícil dizer isso ou talvez não seja agradável ouvir isso mas está na esfera do decreto de Deus de um Deus sábio de um Deus soberano que está fazendo as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo então a primeira verdade que a gente aprende por meio dessa primeira sessão da confissão é sobre a natureza do decreto a segunda verdade que nós aprendemos é sobre a extensão do decreto eu volto a ler a primeira parte dessa primeira sessão que diz assim desde toda a eternidade Deus pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade ordenou livre e inalteravelmente envolvendo portanto a imutabilidade do decreto e a soberania dele enquanto ele ordena as coisas tudo quanto acontece veja só a extensão do decreto tudo quanto acontece coisas grandes coisas pequenas todas elas de modo absoluto estão debaixo do governo de Deus na sua extensão me permita ler pelo menos três textos do antigo testamento depois pelo menos um do novo testamento que traz um conceito que está atrelado a essa ideia do decreto o primeiro que eu quero ler com você no antigo testamento está no mesmo livro que nós iniciamos a leitura o livro de Jó capítulo 38 versículo 2 me permita ler também o versículo 1 que diz assim depois disto o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó lembre-se que Jó está fazendo perguntas muitas perguntas a sua alma está doendo a sua alma está enferma ele não compreende as coisas que estão acontecendo e por que estão acontecendo com ele e por que ele teve aquelas perdas então ele está fazendo perguntas então agora depois de um tempo Deus resolve responder e é interessante que Deus tem um senso de humor incrível às vezes Deus responde fazendo perguntas e deixa-nos numa situação embaraçosa embaraçosa porque a gente está querendo respostas aí Deus faz nos perguntas e é assim que Deus começa com Jó quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento então veja só Jó está fazendo uma montoeira de perguntas e Deus agora se dirige a ele fazendo perguntas também é nesse mesmo contexto que Deus vai perguntar a Jó no versículo 4 dizendo assim onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra ô irmãos isso esmaga Jó na sua estrutura frágil de ser humano de ilimitado que era e diante daquilo que ele estava vivendo da sua fragilidade está fazendo perguntas e agora Deus faz essas perguntas e se dirige a Jó respondendo a Jó com perguntas quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento às vezes nós somos precipitados em fazer juízo de valor sobre os acontecimentos às vezes olhamos por conta da dor que estamos sentindo por conta do aperto no peito que chega da angústia que assola nossa alma e nós a semelhança de Jó tentamos de alguma forma escurecer os desígnios eternos de Deus como isso é possível na verdade Deus chega a dizer para ele que com a escurecer os meus desígnios com palavras sem conhecimento é como se palavras vazias que não tivesse nenhum sentido nenhuma conexão mas a tentativa de tentar responder ou de buscar resposta acaba que como que tentando ofuscar um desígnio que é eterno que é de certo modo ou de certo modo não absolutamente imutável então veja só tomemos cuidado com as nossas conclusões precipitadas sem considerar a história que está se processando a luz da palavra de Deus a luz do plano eterno de Deus então esse é algo muito interessante a considerar outro versículo que eu gostaria de considerar com você dentro dessa abordagem está no capítulo 40 do livro dos salmos o salmo de número 40 no versículo de número 5 diz assim são muitas Senhor Deus meu as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco ninguém há que possa igualar contigo veja só que essa ideia de as maravilhas que tem operado o salmista coloca os desígnios de Deus numa mesma categoria em que ele ficava ou que ele estava maravilhado com os desígnios também os teus desígnios para conosco os desígnios de Deus para conosco eles são maravilhosos tanto quanto os feitos de Deus na história em nosso favor o problema é que às vezes a nossa visão está ofuscada limitada por conta de uma série de fatores por conta da nossa própria estrutura agora um outro texto que se encontra no livro de provérbios também muito instrutivo para esse tema que está no capítulo 19 é quando é colocado em xeque os planos de Deus os planos dos homens e os planos de Deus ou o desígnio do coração do homem e o desígnio do coração de Deus e no provérbios então 19 21 diz assim muitos propósitos há no coração do homem muitos muitos propósitos há no coração do homem mas o desígnio do Senhor permanecerá o desígnio do Senhor permanecerá não é errado a gente elaborar planos aliás eu penso que é bíblico elaborar planos nós precisamos tê-los porque isso ajuda-nos a organizar a nossa agenda as nossas tarefas as nossas atividades mas só há um desígnio que há de permanecer só há um desígnio só há um plano que é eterno e este é o plano de Deus e este está debaixo do decreto de Deus daquilo que Deus planejou e daquilo que Deus está executando na história eu sei que você tem os seus medos eu também tenho os meus medos mas é essa verdade que traz alento para nós o referencial não são aquilo que os homens planejam muito embora eles devam planejar nós devemos planejar mas o que traz a quietude para a nossa alma descanso para o nosso coração é quando nós vemos em paralelo essa verdade em que os homens fazem que os homens intentam e em suma o que vai permanecer é o que Deus planejou porque o que Deus planejou planejou é imutável é eterno porque foi elaborado por essa mente sábia em que Deus está atuando para o bem do seu povo e glória do seu nome mas um texto também que eu gostaria de ler que está na carta de Paulo à igreja de Éfeso no capítulo de número 1 no versículo de número 11 há uma expressão que eu acho magnífica dentro do contexto da soteriologia isto é da doutrina da salvação mas há uma expressão aqui que eu acho magnífica que se aplica para esse aspecto que eu estou aqui partilhando com vocês dessa segunda lição que nós aprendemos sobre a extensão do decreto de Deus o versículo 11 diz assim nele digo no qual fomos também feitos herança predestinado segundo preste atenção nessa expressão aqui segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade é propósito dele está debaixo do plano eterno de Deus e eu quero aqui terminar eu quero aqui terminar eu quero terminar destacando duas ou três ou três coisas aqui para a gente aprender e descansar o nosso coração nesses dias turbulentos nesse dia em que estamos de quarentena em que estamos nas nossas casas com os nossos familiares que eu penso que essa é uma medida a se tomar também isso não foge do decreto de Deus absolutamente não nós só demos uma introdução aqui mas tem são sete sessões esse capítulo não que eu quero abordar em cada estudo cada uma dela hoje é eu resolvi falar disso diante do que nós estamos vivendo a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que essa verdade ela traz consolo para a nossa alma aflita desassossegada inquieta teimosa que às vezes é assaltada pelo medo e há uma frase do doutor Lloyd-Jones sobre essa ideia do consolo que eu quero repartir com vocês essa é a primeira coisa ele diz assim escute o que ele diz não conheço nada que me transmite maior consolação do que esta doutrina particular e ele prossegue dizendo assim não hesito em dizer que nada me transmite conforto mais profundo do que saber que por detrás de mim ínfima criatura que sou transitando por este mundo momentâneo existe essa doutrina dos decretos eternos do próprio Deus essa doutrina não é pra gente ficar elucubrando filosofando essa doutrina é pra você mergulhar nas escrituras e extrair das escrituras consolo para a sua alma este é o propósito dessa doutrina e ela realmente traz consolo é por conta disso que você fica sabendo que o doutor Lloyd-Jones quando acometido acometido de um câncer enfrentando lutas em que a igreja orava por ele e ele então disse a igreja para a igreja parar de orar por ele não me detenhas da glória ele disse porque ele entendia que isso tudo está na esfera e que de alguma forma isso vai culminar inclusive a nossa morte para um encontro redundar no encontro com o senhor isso está na esfera do decreto de Deus uma segunda coisa que eu gostaria de te dizer e que você conhece muito bem pense comigo quando o senhor jesus o segundo episódio registrado nas escrituras dos evangelhos em que os discípulos são apanhados por uma tempestade no segundo episódio diz a bíblia que o senhor jesus compeliu a que os discípulos entrassem no barco em outras palavras eles foram obrigados eles foram coagidos empurrados a entrar no barco e eles obedeceram a voz do senhor e para a surpresa deles eles enfrentaram então uma grande tempestade no mar da galiléia e eles pensaram no segundo momento que já tinha experimentado uma experiência assim que eles iriam morrer eu fico olhando para esse texto e me pergunto e olho para essa ideia em que nós vemos a soberania do senhor a ação do senhor o decreto do senhor em um plano que vai redundar em algo maior mais elevado para o crescimento dos seus de um conhecimento inclusive mais apurado do próprio deus e do senhor jesus cristo nosso salvador porque eles entraram e eles enfrentam essa tempestade agora eu pergunto a vocês aquele que obrigou a que eles entrassem no barco foi o mesmo que fez com que o vento se desencadeasse é óbvio que sim o mesmo que obrigou que coagiu os discípulos a que entrassem na embarcação é o mesmo que fez com aquele vento descesse daquelas serras e adentrasse naquele lago e soprasse com fúria isso estava no decreto de deus aquela crise que eles enfrentaram circunstancial obviamente que sim quem obrigou a entrar é o mesmo que fez com que o vento obedecesse para que soprasse com fúria isso está nos decretos e nos planos de deus claro que sim obviamente que depois daquilo tudo que aquilo se passou dentro do medo que eles sentiram eles cresceram lá no primeiro episódio da tempestade eles perguntaram eles fizeram a pergunta quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem nesse segundo momento eles não perguntam eles falam assim verdadeiramente és o filho de deus as ações de deus na história que estão debaixo que estão debaixo do seu decreto visam o bem do seu próprio povo visa nos revelar escrutinar diante dos nossos olhos quem é deus então não é para ficarmos amedrontados é para aquietarmos diante desse deus que é sábio grande e poderoso eu quero orar com você nessa hora eu quero orar com você ó deus em nome do senhor senhor jesus os dias são difíceis senhor para o nosso povo e para a igreja do senhor o povo do senhor que clama e chama pelo nome do senhor nesta pátria e no mundo mas senhor nosso deus vem até nós e apacente o nosso coração aquietando-nos e levando-nos a nos rendermos diante de ti e a sermos consolados com essa verdade gloriosa que está na tua palavra nós te pedimos que o senhor abençoe a igreja do senhor jesus nesta pátria que o senhor abençoe o nosso povo e que o senhor não nos deixe ó deus curvados diante do nosso medo que estejamos curvados diante da tua glória da tua grandeza isso sim é dever nosso e deve ser a nossa postura diante de tudo quanto experimentamos nós oramos assim nós te pedimos essas bênçãos e a bênção para toda a família IPG2 em o nome de jesus amém e amém Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de jesus espero em breve encontrá-lo com a graça de deus amém abençoe 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 abençoe